Então aqui, contra filé com osso, da parte grossa, da onde eu vou tirar o prime ribis e o entrecô, vamos para a desossa. Olha que loucura! Aqui ó, tem a ponta da paleta, então aqui tá o pescoço do animal, né? E aqui vem a calda, então a parte mais grossa tá aqui. Onde tem a capa do contra filé, essa capa, eu tenho o entrecô e eu tenho o prime ribis. Então eu vou separar essa capa. Capa do contra filé. Olha a qualidade da carne. Camada de gordura parelha, raça angus. Olha que coisa bonita! Tô tirando, tô destacando a capa. No caso dessa peça, dessa raça, até a capa é macia. Aqui ó, olha só. Aqui só tem gordura. Então eu corro aqui e tiro a capa. Agora eu vou começar a tirar os primes daqui, ó. Vou pegar uma faca larga pra fazer um corte bonito no perfil. Aí, olha que coisa bonita! Olha que coisa mais linda! Olha aí! Aqui o marmoreio, ó. Gordura intramuscular. Como é que eu vou fazer o prime? Agora eu tiro essa partezinha aqui. Com a faca de desroço. Pra fazer a raquetinha. Aqui, ó. Pra limpar o osso. Aí. Deixa o osso bem limpinho. Descasco, né? Ó. Prime ribis. Um prime. Dois prime agora. Segundo prime. Rente ao osso. Marco o osso aqui. E vou com a faca maior pra dar... Pra ficar bonito o perfil. Aí. Olha que coisa mais linda! Pá, que coisa linda! Aqui? 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 Aqui. Vou fazer dois prime. Eu poderia continuar tirando o primer aqui, mas agora, dessa mesma peça, eu vou desrossar e vou fazer entrecô. Entrecô é o mesmo prime, só que sem esse osso. Então, esse miolo é entrecô. Quando eu deixo o osso, a raquetinha, eu chamo de prime. Então, é a mesma peça, o mesmo músculo. Vamos finalizar o prime, então. Dando o acabamento com papel alumínio. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só a cor. Seladinha do outro aqui também. Depois vamos entrar com a entrefina. Vou trocar, vou deixar fina na brasa menos intensa e a grossa na mais intensa. Aí. Vou ter que largar um salzinho que eu não larguei aqui. Então vamos lá. Um prime mais fininho no ponto. Se tu quiser fazer mais no ponto, pra bem passado, pode fazer o prime mais fininho. Aqui pra quem gosta, vermelhinho por dentro. Mal passado. Olha só que loucura. Vamos lá então. Vamos pegar os dois. No ponto. Mal passado. Prime bem passadinho. Vamos ver como é que ficou. Que delícia. Essa partezinha é o mumuzinho. Pra pessoa amada, promoção na empresa, aumento. Quer ser eleito, quer ser eleito ou alguma coisa na tua vida, é esse aqui que tu dá pra pessoa que tu quer conquistar. Olha só. Aqui é o mumu. Aqui é o filezinho, ó. Do entrecô do Prime Ribs, ó. Olha só. Macio. Sem peso na faca. Sem peso. Aqui também é macio. Olha que delícia. Mais que esse ponto, o contra filé, ele seca. Então esse é o limite pra ter suculência do bem passado, ó. Olha só. Vamos pro mal. Vamos tirar aqui também a sobrancelha, ó. A parte mais macia. Pra diretoria. Que é um alvará. Que é se redimir com alguém, que é fazer as pazes. Churrasco e relacionamento. Aí é esse pedacinho, ó. Aí. Gordinho, mal passado. E agora vem pro miolo do contra filé. Olha isso. Olha isso. Aí é do mal. Aí é sashimi. Como eu selei essa carne. Fechei os poros por fora. Eu preciso largar um solzinho no interior, ó. Aqui, ó. Bem de leve. Porque o sol não penetrou. Bem de leve. Aí. Essa aqui é pro like. Essa aqui é pra se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Pegou? 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 Pegou?